Meio que você perdoa, me dou a sua boca Só me derruba, só me derruba Tudo bem, sempre a você, meu salve de mim Só me quero a você, meu rei Posso vencer, amor, essa vida Tudo bem, sempre a você, meu salve de mim Dando pra esse você, meu rei Posso vencer, amor, essa vida Mas eu sou o amor, essa alma Mas eu sou o amor, essa alma Oh, paixão batida Só tem uma paixão batida Meio que eu te mais surdo Mas não tenho certeza, sempre a posso De vez eu tenho que passar, além de virar teus olhos Além de transpirar teus coros Além de agraçar sua voz Além de agraçar sua voz E você perdoa, me dou a sua boca Só me derruba Só me derruba Tudo bem, sempre a você, meu salve de mim Só de dar pra você, meu salve de mim Posso vencer, amor, essa vida Tudo bem, sempre a você, meu salve de mim Tanto faz se você não me engana Posso vencer, amor, essa vida Faz se eu sou o amor, essa alma Faz se eu sou o amor, essa alma Oh, yeah Mano, eu vou acordar Pra chorar os coraços Vamos deixar o pé Se mora, embora E vou gravar os coraços Oh, coração Eu posso ser o amor da sua cama Ei, coisa boa Não pranjalou aqui Faço grande, prefeito William Aquele abraço, hein Prefeito maravilhoso fazendo essa festa linda Agradecer todos os seguranças também dessa festa linda Nossa polícia militar que tá aí marcando presença Fazendo aquela segurança maravilhosa Coisa boa demais Pra saber o seguinte Tem galo aqui presente, tem? Cadê os galos? Tem raposa aí É